Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo e agora como recordar é viver, vamos relembrar jogos que marcaram os confrontos entre Atlético e Fluminense, Cruzeiro e Chapecoense, América e Grêmio. História dos Jogos O oferecimento Mundial e uma seleção de craques em televendas e vendas online. Vamos a 2009, Atlético 2x1 no Fluminense, Serginho fazendo o primeiro, depois Tardelli e o Renantes contando para o Fluminense. Esse Tardelli também é fácil, hein Leandro? Esse aí até você fazia. Não, mas Tardelli gostava de fazer um golzinho, não tinha jeito. Tá aí 2x1 para o Atlético no Fluminense e aí vamos a 2012. Aí ó, 3x2 para o Atlético, o Eletton nem fazendo o primeiro. Ei, esse time dá saudade, hein Paulo? Nó. Jô empatando. Ó o Bernardo cruzando, ó. Jô fazendo o outro. Aí o Fred vai empatar para o Fluminense. E esse gol agora, todo mundo vai lembrar, ó. Ó o Ronaldinho, ó. 40 e... Nossa. Aonde foi o Léo Silva buscar essa bola, hein? 3x2. 3x2 Atlético. Cruzeiro e Chapecoense, vamos 2017. 2x1 para o Cruzeiro. Gols do 2015. 15, Fabiano e Rafael Lima. E agora 2017, o 2x1 do Cruzeiro. Os dois lá na Arena Condá. O Rafinha e o Raniel fazendo os gols do Cruzeiro. E o Túlio de Melo descontando aí para o time da Chapecoense. América e Grêmio, nós vamos a 2011. Lá no Olímpico. Tá aí. O William Rocha fazendo o primeiro gol do América. E o Mirales empatando o jogo para o Grêmio. Ah é, são jogos complicados, vamos dizer assim, se a gente for analisar. O Atlético pegando o Fluminense no Rio. Como diria meu amigo Paulo Roberto Prez, é uma incógnita o Atlético, né? Não é, Paulo? É, sempre. Sempre é uma incógnita nesse campeonato. A gente nunca sabe que os times vão render, cara. A gente tinha que ser uma abelhinha, chegar lá no vestiário e ver a cara dos caras. Entendeu? O que eles querem antes do jogo, né? Para ver como é que vai ser o Levi lá. É, para ver como é o Levi. Pode ter a motivação da estreia do Levi. Dar um choque neles e tal. Mas é o sentido mesmo da coisa, né? Falta nove rodadas. Tem que ver o que eles querem aí para o ano que vem. O lado do Cruzeiro a gente não sabe se vai ter festa, se vai ser time titular, time reserva. Eu acho que vai ser o time reserva. É. Soltinho, sem responsabilidade, entendeu, Paulo? Levinho. O Chapecoense precisa vencer. Eu vi uma entrevista do Mano, falou que os caras vão jogar. É, está falando que ele vai colocar. Ele falou que a folga acaba amanhã. Domingo acabou. Como? Vai botar o Thiago Neves, vai jogar? Vai botar o Thiago Neves, não vai. Acho que a Rascaeta não vai jogar. Ainda está com o avião aqui lá do Japão. Vai jogar Egidio, deve jogar, que não jogou. Fred vai jogar. Dá ritmo para o Fred. Tinha que colocar o Marcelo Neves para jogar. Vai jogar, tem que jogar. Bota o garoto para jogar. Agora bota um jogo. Bota o garoto para jogar aí, para jogar. Coitado do Marcelo Neves. Então acho que vai jogar esse menino aí mesmo. E Murilo vai jogar. Manuel. Manuel. Time titular acho que eu acho difícil, Paulo. Se você fosse titular, Paulo... Titular ou técnico? Não, não. Não, se você fosse titular. O titular jogou a final, comemorou, fez essa festa toda. Lógico que eu ia jogar. Tu ia para o jogo? Eu já estava, tinha parado e encerrado ontem a minha festa. Tá bom. Paulo, Roberto. Tá bom. Vamos, depois dessa, antes de chamar a Ana Cláudia, vamos dar uma pausa aí. Uma pausa depois dessa com o Paulo. Vou até dar um recado para você que procura um hotel em Belo Horizonte com conforto, com bom atendimento, comodidade e um preço para lá de especial. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No hotel Intercide BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfruta de um final de semana incrível. Para reservar é fácil, acesse o site www.intercidehotéis.com.br, selecione o hotel Intercide BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercide BH Expo, conforto e praticidade para você. Última passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa, Ana. Primeiro, deixa eu mandar os abraços aqui para o Márcio de Vespasiano, para o Ellerson Ribeiro, para o Márcio Rezende também, para a Pedrelina que sempre participa aqui com a gente. O Johnny de Contagem parabeniza a todos do programa, comentou que é torcedor do América e que o Paulo Roberto é muito coerente em suas análises e conhece muito. O Gustavo comentou que o América tem total condição de vencer a próxima partida e tem que sair com os três pontos. O Eduardo Spitz comentou que o Levir vai enxugar esse elenco. Quem não for bom, vai embora. Rogério, do bairro São Paulo, vamos ver o desempenho do Cruzeiro, se vai melhorar daqui para frente no Brasileiro. E o Lucas Rossi comentou que se o Cruzeiro manter o time principal e reforçar a linha defensiva, que a Libertadores vem. Tá aí, ó. É, o presidente deixou bem claro, né, que ano que vem o foco é a Libertadores. Então, acho que vão, com certeza, vão trazer mais peças, né, para repor o elenco. E o objetivo, ele deixou bem claro que é a Libertadores. Começando já pela manutenção de Mano Menezes. É, já. O mais importante é o Mano Menezes, então. Ter o comandante. Isso aí. Bom, antes da gente conferir os palpites da nossa turma aqui. Aliás, antes não, né? Vamos conferir agora. Vamos conferir agora os palpites dessa nossa turma aqui. As damas primeiro, né, Leandro? Claro, sem dúvida. Começa assim, né? Então, Thaís, vamos lá. Começar pelo América e Grêmio. Seu palpite. Difícil, Breno. Jogo duro, muito difícil para o América, mas eu estou apostando numa vitória do Coelho. Coelho, hein? Vou aí de 1x0. 1x0 é goleada nessa altura do campeonato. Então, eu aposto na vitória do Coelho. Acho que tem que entrar com o sangue nos olhos. Essa é a postura dos jogadores. Acredito que não deva ser diferente disso. 1x0 para o América. E aí, Paulo? Ai, meu Deus, é difícil para mim. O Paulo sempre sofre. Mas, cara, vou torcer para o América. 2x1 para o América. 2x1. Leandro? 2x0 América. 2x0 América. 2x0 América. Estiloso aí. É. Tá, tá. Vamos embora, América. Vamos embora, América. Vamos embora, Dils? Vamos embora, Dils. Vamos embora. Isso aí, você tem que ter mais vibração. Vamos mostrar para a Dils. Dils falou o quê? O que a Dils falou? Falou que está junto. Porque o América não vai cair. Não vai cair. Então, pronto. Ana Cláudia, e aí? Vou de 1x0 para o América. Então, já emenda daí, Ana, com você mesmo. Vamos emendar daí, já que a câmera está em você. Atlético e Fluminense. Olha, com a mudança de técnico, acho que vai dar um choque ali de realidade nos jogadores. Vou apostar 2x0 para o Atlético, vai? Gol de quem? Já vou falar antes que você me pergunte. Eu acho o seguinte, pode ser do Luan e do Cazares, se ele for titular. Cazares vai aparecer. Vamos rapidinho, está faltando um minuto, eu sempre quero acelerar aí. Leandro? 1x0 Atlético. Paulo Roberto? 2x1 para o Galo. E aí, Thaís? Eu vou com o palpite do Paulo, 2x1 para o Galo também. A emenda está aí, Thaís, e Cruzeiro e Chapecoense? Cruzeiro e Chapecoense, é difícil, hein? Vou apostar no 0x0 para essa partida. E aí, Paulo? 0x0 também. Ih, rapaz, jogo sem gol. Jogo de festa. Vai lá, Leandrão. 1x0 Cruzeiro Fred. Ó, volta por cima do Guerreiro. Ana, para fechar aí. 1x0 para o Cruzeiro. Está aí, ó. Então, todo mundo vai ficar bem nessa rodada. Claro. Os mineiros nessa rodada, então vão ficar bem. Você, a festa acabou, hein? Não, final de semana eu estou com o Capitão. Ah, meu Deus. Final de semana eu estou com o Capitão. Ah, meu Deus. Valeu, Thaís. Obrigado. Valeu, Breno. Paulo. Um abraço. Um abraço aí. Quem perdeu um trecho do programa, reprise 11 horas da noite hoje, enquanto marcado segunda-feira, 1h30 da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos e bom final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho